Muito boa tarde a todos e com imenso gosto que estou aqui na abertura de mais um ano do curso de doutoramento que como estão recordados da primeira vez não passou, só passou à segunda mas que em tempo útil foi e que nos tempos que correm, creio eu, respondo perfeitamente à situação internacional mas antes de mais queria agradecer ao professor Fernando Teixeira dessa desminuidade e sobretudo pelo prazer e honra a nos dar e nos encontramos novamente estamos e encontramos noutras gerações mas cá estamos mas deixem-me antes de tudo saudar o professor Luís Moita o professor Luís Moita ainda por cima o tema é seu e faz cá muita falta mas ainda bem que nos ouve um grande abraço a todos dito isto eu não tenho muito mais a dizer senão que este doutoramento e saúde dos alunos que estão cá presentes e não sei se está algum está online já não os conheço e portanto não sei mas que o curso de qual eu também terão que maturar uma ou duas horas assim assim daqueles anos não é mais do que isso duas vezes é mais do que isso são três horas ou quatro horas também vão ter que maturar que é sempre mal mas que por isso mesmo eu vou me libertar de mais uns minutos mas bem-vindos o curso é exigente as pessoas são exigentes e a tese também e portanto preparem-se estudem leiam e sobretudo pensem que é uma coisa que está a faltar muito há muitos dos doutoramentos que eu vejo pensamento próprio está bem? e peço ao doutor Ricardo por favor tomar a conta das operações muito obrigado a UOL está à vossa disposição muito obrigado muito boa tarde excelentíssimo reitor professor doutor José Amado da Silva excelentíssimo diretor do departamento de relações nacionais da UOL professor Luís não é? doutor Luís não é? excelentíssimo senhor professor diretor do IPRI Nova professor doutor Número Severo Teixeira carlos colegas alunos na qualidade de coordenador do programa de doutoramento em relações nacionais geopolíticas e economia gostaria de vos dar as boas-vindas a esta sessão inaugural de uma nova edição do nosso doutoramento este doutoramento teve início em 2015-2016 e por isso os contos estamos agora na oitava edição que é já um feito o doutoramento é parte de uma oferta formativa que eu penso que conhecem que engloba também uma oferta ao nível da licenciatura e do mestre o aspecto mais inibidor deste programa eu penso que se prende eventualmente com a ligação entre as teorias das relações internacionais e a área da geoeconomia geopolítica aqui compreendido é que nas teorias identificamos os pressupostos objetivos que alimentam os mecanismos de ação dos agentes e na geopolítica e geoeconomia a estratégia para a sua concretização dito isto o doutoramento não se restringe à pura política internacional como inspiração realista ou neorealista na nossa abordagem tal como é uma marca nos restantes programas nos diferentes ciclos procuramos ter uma perspectiva multidisciplinar consciente da diversidade paradigmática que existe nas ciências sociais contemporâneas e é isso que vão experimentar no nosso programa também o programa assenta em três pilares eu penso que já devem ter tomado conhecimento no ensino e aprendizagem investigação e internacionalização não me demorando muito mais para podermos dar início à sessão gostaria de concluir referindo que o programa de doutoramento está estruturado desde o seu início em quatro parcerias estratégicas com o Middle East Technical University na Turquia a Sapienza di Roma em Itália a Universidad Complutense de Madrid em Espanha e a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo no Brasil é nosso grande benefício e privilégio que este ano alargamos estas parcerias a dois novos parceiros o Instituto de Português de Relações Nacionais da Universidade Nova de Lisboa e o Centro de Estudos Internacionais do Instituto da Universidade de Lisboa estas parcerias são um recurso inestimável de competências de ensino e investigação que em muito potenciam a possibilidade que os nossos doutorantes que vocês têm para realizar as vossas teses com sucesso potenciando um conjunto de iniciativas de realização de seminários com orientações ou programas de visita para investigação é para celebrar este desenvolvimento que convidámos para proferir a sessão inaugural o diretor do Instituto de Português de Relações Nacionais da Universidade Nova de Lisboa o professor doutor Nuno Severiano Teixeira que muito agradecemos a sua presença o professor Nuno Severiano Teixeira é professor catedrático da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e diretor do Instituto de Português de Relações Nacionais e PRI Nova preside nesta altura também ao Conselho de Revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional entre outros cargos e funções foi diretor do Instituto de Defesa Nacional entre 1996 e 2000 ministro da Administração Interna entre 2000 e 2002 ministro da Defesa Nacional entre 2006 e 2009 e vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa entre 2013 e 2017 foi professor convidado na Georgetown University e no Instituto for European Studies na Universidade de Califórnia Berkeley e desenvolveu investigação no Robert Schumann Center for Advanced Studies do Instituto Universitário Europeu doutorou-se em História das Relações Internacionais contemporâneas pelo Instituto Universitário Europeu e especializou-se em História da Construção Europeia e Questões de Política Externa Segurança e Defesa agradecemos desde já ter aceito o nosso convite e passo-lhe a palavra para preferir a sessão inaugural indiculada Ética, Relações Internacionais e Geopolítica Sr. Reitor Sr. Diretor Departamento de Relações Internacionais caros colegas e amigos caros estudantes Sr. Reitor é com muito gosto que venho sempre aqui à Universidade Autónoma e que o reencontre depois de tantos anos nos encontrarmos noutra universidade e agradeço naturalmente o convite para estar aqui hoje dá-me imenso gosto estar aqui e reencontrar tantas amigas e amigos que às vezes já não vejo há muito tempo e estudantes de doutoramento quando propus este tema ao professor Luís Tomé foi a minha intenção fazê-lo em homenagem do professor Luís Moita e folgo que ele esteja melhor de saúde e que nos possa e que nos possa seguir em certo sentido como disse o Sr. Reitor vou meter a foice enciar à alheia porque quem primeiro em Portugal trabalhou a questão da ética nas relações internacionais foi precisamente o professor Luís Moita e eu quero deixar-lhe aqui esta a minha singela homenagem falarei portanto um pouco sobre ética e relações internacionais não sobre geopolítica se eu falo geopolítica não percebo nada e vou procurar trazer-vos aqui algumas questões que são questões que eu julgo que podem ter interesse na nossa atualidade no nosso diário por uma razão muito simples porque tenho muita dúvida de que hoje seja possível pensar seja o que seja no campo das relações internacionais sem nós termos uma perspectiva ética sobre isso se pensamos a mudança climática e o que isso significa para a sobrevivência do futuro da espécie humana isto envolve certamente uma questão de natureza épica se pensamos por exemplo na proliferação e agora fala-se tanto do emprego da arma nuclear é possível decidir usar uma arma nuclear sem nos colocarmos um problema de natureza ética e portanto quer dizer dia a dia são em muitos países violados os direitos humanos no Irã hoje em dia os direitos das mulheres é possível pensar este tipo de regimes políticos sem nos colocarmos uma questão de natureza ética eu acho que não é por isso que penso que vale a pena nós olharmos para esta relação que existe entre e como é que ela existiu como é que ela evoluiu entre a ética e as relações internacionais é um pouco um bocadinho isto que eu gostava de vos trazer hoje aqui a moral no fundo é aquilo que as sociedades entendem como o que é o bem e o que é o mal e a ética é no fundo a racionalidade da ação digamos o discurso filosófico o pensamento sobre 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 a moral na nossa história do pensamento ocidental a relação entre aquilo que é ética e aquilo que são as relações internacionais nem sempre foi a mesma e tradicionalmente historicamente essa relação foi uma relação que eu costumo dizer de exclusão ou seja é como se nas relações internacionais não houvesse lugar para a ética não houvesse lugar para a moral era um espaço que era livre digamos das questões éticas ou das questões morais porquê? porque normalmente as relações internacionais foram ou começaram a ser pensadas numa diferença essencial entre aquilo que era a ordem externa a ordem internacional e aquilo que era a ordem interna a ordem interna no fundo é uma ordem tal e tal como o seu nome diz onde o Estado é uma entidade acima que nós aceitamos como legítima e que tem justamente por isso legitimidade para impor as regras e para punir aqueles que prevaricam que não cumprem as regras se olhamos para a ordem internacional a situação é completamente ao contrário ou era completamente ao contrário ou seja não há uma autoridade legítima ou aceite como tal por parte dos Estados os Estados mantêm a sua soberania completa e não havendo uma autoridade legítima que possa usar da força para fazer cumprir as regras como aliás estamos a ver nos dias de hoje naturalmente que aí não há uma ordem mas sim uma anarquia e no caso da anarquia o que é que prevalece prevalece a lei do mais forte prevalece a força ora o uso da força em função digamos do interesse próprio do interesse egoísta é algo que está obviamente longe das regras longe das normas longe daquilo que é a moral ou a ética e nesse sentido historicamente tradicionalmente a relação entre a ética e as relações internacionais foi uma relação de separação foi uma relação de exclusão vamos dizer vamos dizer assim porque porque justamente a ética releva da filosofia releva de um pensamento no fundo sobre aquilo que deve ser e nesse sentido é um pensamento normativo as relações internacionais pelo contrário ou a teoria das relações internacionais pelo contrário procurava pensar não tanto aquilo que deve ser mas aquilo que é e nesse sentido é não um pensamento normativo um paradigma normativo mas sim um paradigma objetivo de um lado estão os factos do lado das relações internacionais do outro lado estão os valores do lado da ética quer isto dizer que a ética obviamente se funda sobre uma axiologia sobre um conjunto de valores a teoria das relações internacionais pensava-se pelo contrário axiologicamente neutra quer dizer não estava ali para defender valores estava ali para compreender ou para explicar as coisas como elas são a realidade como ela é e não como deve ser bom isto não quer dizer que na história da filosofia ocidental não tenha havido grandes filósofos que pensaram sobre as questões internacionais o Maquiavel assim fez o Tucídides o Hobbes o Kant mas no pensamento destes filósofos as questões internacionais eram uma coisa marginal não era o cerne do seu pensamento filosófico que era uma coisa marginal e mesmo hoje filósofos mais contemporâneos como é o caso do Jacques Derrida ou o caso do Michel Foucault que hoje são muito utilizados nas relações internacionais pensaram certas coisas sobre o campo internacional mas é uma coisa marginal uma coisa lateral no seu pensamento no seu pensamento filosófico portanto digamos que isto consolidava aquela ideia que os factos são os factos são para um pensamento ou para um paradigma objetivo os valores são os valores são para um paradigma normativo agora nos anos 70 e pelo final dos anos 70 um conjunto de questões quer de natureza ontológica quer de natureza epistemológica se quiserem teórica alteram um pouco isto do ponto de vista ontológico ou seja do ponto de vista histórico daquilo que foi acontecer o que é que aconteceu começaram a colocar-se alguns problemas internacionais que obrigavam a ter uma perspectiva um olhar ético sobre as coisas sobretudo depois da durante e depois da administração Carter a administração americana traz para o centro do debate internacional a questão dos direitos humanos a primeira coisa e a questão dos direitos humanos é intrinsecamente uma questão de natureza ética depois a questão das armas nucleares e da possibilidade de destruição mútua digamos entre as duas superpotências traz para o cerne dos tratados de não proliferação uma questão de natureza ética e portanto começa a haver não tanto na teoria mas na prática da política internacional questões que se colocavam e que implicavam digamos uma reflexão de natureza ética e há também nessa altura um livro uma obra de um filósofo que não sendo uma obra de relações internacionais de toda uma obra de filosofia mas que tem um impacto total no pensamento filosófico e nas ciências sociais que acaba por ter também um impacto na própria teoria das relações internacionais e obriga a repensar um bocadinho isto estou-me a referir à teoria da justiça do John Rawls a teoria de justiça de Rawls que é uma obra de filosofia política pura e dura acaba por colocar no centro da reflexão teórica o problema da justiça distributiva em termos internacionais e a questão da justiça distributiva em termos internacionais entre ricos e pobres desenvolvidos e em desenvolvimento é uma questão ética e portanto há aqui um começo de alteração e depois vários autores seguidamente em áreas afins não diretamente ligadas a isto começam a pensar autores de relações internacionais digamos assim começam a pensar também num ponto de vista ético talvez aquele mais conhecido seja o Michael Walser a sua obra clássica sobre guerras justas e guerras injustas é justo fazer uma guerra é possível considerar uma guerra como justa ou qualquer guerra é injusta portanto aqui mesmo no campo da guerra introduz-se que era o tal que era o mais longínquo das questões éticas o Michael Walser introduz a questão da ética no problema da guerra e portanto nós vamos ver a partir dessa altura um processo que se vai desenvolvendo de introdução de um regime que não é de exclusão mas sim de aproximação entre estes dois campos que estiveram durante este tempo todo bastante desligados e o que é que acontece acontecem duas coisas sobretudo a partir do final da guerra fria no plano ontológico um conjunto de fenómenos que obrigam a repensar essa questão o 11 de setembro o terrorismo o terrorismo internacional é legítimo matar vítimas inocentes e indiscriminadas a partir do o terrorismo as questões outra vez muito condentes do discurso sobre direitos humanos uma coisa que no final da guerra fria começa a produzir-se no campo internacional que é o intervencionismo humanitário e a intervenção dentro dos estados para proteger os cidadãos contra os seus próprios estados lembrem-se do que se passou na ex-Jugoslávia e se coloca problemas éticos básicos tem a comunidade internacional direito de saltar por cima da soberania para proteger os estados questão do intervencionismo humanitário do direito de proteger são questões eminentemente de natureza de natureza ética e a isto digamos que vai juntar-se um outro fenómeno não de natureza ontológica mas sim de natureza epistemológica que é a evolução no interior da teoria das relações internacionais de um conjunto de linhas de pensamento que vêm impor a tónica não tanto nas questões materiais não tanto nas questões objetivas mas sim nas questões ditas ideacionais seja as questões das identidades dos discursos das normas a partir sobretudo da teoria construtivista das teorias pós-positivistas nas relações internacionais e aí digamos que a ética entra completamente na área das relações internacionais ou seja nós passamos de um regime de exclusão entre estas duas disciplinas para um regime de aproximação e muitas vezes de sobreposição destas duas disciplinas e a partir daqui vamos começar a ver o aparecimento de uma ética das relações internacionais centrada na reflexão de dois problemas distintos mas muito ligados mas metodologicamente diferentes o primeiro é o dos limites morais da ação internacional e o segundo é o das finalidades dos fins dos objetivos morais desta ou daquela decisão em matéria de política extrema ora isto significa que a partir daqui estes dois campos ética por um lado de relações internacionais ou teoria das relações internacionais não estão separados são campos que têm uma aproximação e basicamente a questão que se coloca é que tipo de aproximação ou seja que regime de relação têm estas duas estes dois campos teóricos se quiserem que 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 forma interdisciplinar transdisciplinar no fundo como é que como é que estes dois campos teóricos se articulam vou olhar para isso olhando para as quatro grandes teorias das relações internacionais como é que cada uma delas olha para este problema o realismo clássico é uma teoria em que digamos a força está no centro do seu discurso e no realismo clássico vamos dizer assim naquele primeiro debate das relações internacionais entre realistas e idealistas aquilo que os realistas os realistas acusavam os os idealistas um daqueles que tinham saído da teoria do presidente Wilson a seguir à primeira guerra não é temos que pôr a guerra fora da lei criar um sistema de segurança coletivo com base no direito com base na organização internacional nas organizações internacionais naquela altura a liga das nações o que eles diziam quer dizer os idealistas estão a tomar os seus desejos por realidade e portanto estão a fazer julgamentos onde deveriam estar à procura dos factos portanto esta crítica vamos dizer teórica e metodológica tinha depois também uma tradução que conhece e que não vou desenvolver de natureza da sua do seu discurso intrínseco da sua de que há aí uma antropologia pessimista o homem é mau o homem é lobo do homem como dizia o Hobbes e portanto digamos os Estados querem apenas maximizar o seu poder e impor o seu interesse ainda que seja pela força e não há nada que esteja acima disso porque não há a tal autoridade a tal autoridade legítima os Estados segundo este realismo clássico têm aí o monopólio das relações internacionais todas as relações internacionais estão centradas no político e portanto na capacidade dos Estados maximizarem através da força aquilo que são os seus interesses próprios egoístas vamos dizer assim para simplificar as coisas a força está acima da norma é o império da força que subjuga a norma o direito não vale muito nesta concepção e portanto era daqui que adivinha a ideia de que o realismo era a teoria das relações internacionais mais afastada se não mesmo oposta à ética mas se nós olharmos bem para os textos dos clássicos falar por exemplo do Hans Morgenthal do Henrique do Raymond Aron e sobretudo do Stanley Hoffman nós olhamos para as obras deles e vemos estes teóricos são os grandes teóricos do realismo são são teóricos Weberianos não têm nada a ver com o quantitativismo behaviorista das teorias que vem sobre o lado norte-americano são teóricos Weberianos no sentido mais clássico do tempo ora sendo teóricos Weberianos o que acontece é que eles vão colher ao Max Weber a sua ética da responsabilidade ao tomarem uma decisão os realistas estão a avaliar as consequências da sua decisão e sendo pragmáticos a decisão é boa se os resultados ou se as consequências da sua decisão for boa não estamos a falar em valores no sentido boa no sentido ético mas estão a avaliar se os seus objetivos foram ou não foram e a decisão é boa se deu um bom resultado em relação àquilo que eles queriam portanto há aqui uma ética vamos dizer consequencialista há aqui uma ética que vem da ética da responsabilidade de Max Weber e que é a avaliação dos resultados da sua própria decisão portanto mesmo os mais realistas mais empedernidos têm uma avaliação ética sobre o resultado das suas decisões se nós olharmos agora para a teoria liberal aí é mais fácil encontrarmos a ética porque na teoria liberal a ética está no princípio e está no fim não é verdade? ela baseia-se na tradição kantiana do ensaio sobre a paz perpétua sabem com certeza conhecem com certeza e os liberais entendem que aceitam que o Estado tem um papel central mas não aceitam o monopólio o Estado não está sozinho nas relações internacionais o Estado é acompanhado por outros atores as organizações internacionais as forças transnacionais as empresas multinacionais a opinião pública as organizações não governamentais toda essa panóplia não está sozinho e o Estado não é olhado na sua autonomia total e completa como acontece na teoria realista mas sim no seu contexto de natureza económico social cultural numa rede vamos dizer assim de relações mais tarde vamos ver eles chamam de interdependências complexas e portanto digamos que isso altera um pouco a maneira de olhar para a cena internacional para os seus atores nas várias correntes nas várias correntes da teoria liberal quer o funcionalismo nos anos 50 centro de carlos quer depois nos anos 70 a célebre teoria de robert de kewane e robert kewane e joseph nye a chamada interdependência complexa também aí há digamos uma ideia que é de que é possível pela cooperação entre os estados criar uma rede de relações que faz com que a interdependência entre eles promova não a guerra não a anarquia mas a paz e a cooperação através das organizações internacionais e não por um qualquer idealismo como no tempo do idealismo do presidente Wilson os estados cooperam os estados criam instituições internacionais porque isso é do seu interesse e porquê que é do seu interesse porque eles para resolverem um determinado tipo de problemas conseguem maximizar os seus interesses não sozinhos mas com os outros e isto portanto significa que o que é que está primeiro neste caso não é a força é a norma não é a guerra é a paz é a cooperação e é a criação de instituições internacionais portanto nestes casos da teoria liberal ao contrário do que se passa na teoria realista em que ética é uma ética consequencialista aqui a ética é uma ética intencional digamos os valores estão logo à partida na intenção da decisão e portanto digamos que aqui é muito claro nesta nesta dimensão liberal o papel da ética se quiserem olhar por exemplo para o exemplo mais acabado daquilo que é a questão de ética na teoria liberal das relações internacionais é olharem para aquilo que é a chamada teoria da paz interdemocrática de michael doyle que é uma das sub-áreas vamos dizer da teoria liberal que se baseia naquilo que era o ensaio da paz perpétua do cante mas que não o faz de um ponto de vista ensaístico filosófico mas fala de um ponto de vista empírico ou seja vai contabilizar as guerras de um ponto de vista quantitativo e vai chegar à conclusão que o cante tinha razão ou seja as repúblicas neste caso as democracias que é a tradução moderna da ideia da república não fazem guerra entre si fazem guerra aos outros mas não fazem guerra entre si a teoria da paz da paz interdemocrática e isso portanto tem uma ideia normativa logo no princípio e tem uma ideia e tem um objetivo final que é de natureza ética é essa paz interdemocrática ou seja é essa paz entre as democracias que permite que as democracias ponham entre si a guerra fora da lei ou seja que recusem entre elas usar a força para resolver os seus diferendos e é esse espaço de paz interdemocrático que permite as alianças por exemplo se quiserem olhar para a NATO ou até os espaços de integração económica como a União Europeia e aqui está claramente no princípio e no fim uma ética nas relações internacionais terceira 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 teoria que é uma das mais importantes entre as teorias das relações internacionais hoje é o construtivismo o construtivismo como sabem não é uma teoria específica das relações internacionais é uma teoria das ciências sociais que diz basicamente que a realidade não é um dado a realidade é uma construção social e esta esta ideia construtivista tem tanto um impacto nas ciências sociais que acaba também por se traduzir no quadro desta teoria das relações internacionais e os primeiros autores agarram digamos esta esta ideia de que a realidade é uma construção social no fundo o mundo como diz o fundador do construtivismo o mundo é aquilo que nós fazemos dele somos nós fazemos aquilo que o mundo é eles pegam nisso e trazem isso para a teoria das relações internacionais dizem a anarquia internacional é aquilo que os estados fazem dela e portanto há anarquias puras e duras e há anarquias que não dizem maduras ou seja os estados acabam por amadurecer um bocadinho e gerir essa mesma e germir essa mesma anarquia nisto na teoria na teoria construtivista o que é que é interessante não vamos aqui entrar nisso imagino que conheçam essa esta ideia nas ciências sociais há sempre um debate entre a primazia do agente e da estrutura da agência e da estrutura o que é que é mais determinante ou o que é que é determinante nos processos sociais são as estruturas portanto as estruturas económicas as estruturas culturais ou pelo contrário é o agente é a ação das elites dos grupos sociais das classes dos líderes portanto a ação humana o que é que é o que os contrastivistas dizem não é as duas coisas há aqui uma interação entre a agência e a estrutura e portanto eles trazem para a reflexão das relações internacionais não só aquilo que era uma parte estrutural que no fundo era a base dos realistas e dos liberais dizem não há aqui assim também um papel muito importante dos agentes da agência e a agência basicamente o que é que é ideias identidades normas valores e portanto trazem para a reflexão sobre as relações internacionais esta 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 dimensão vamos dizer esta dimensão não material esta dimensão ideacional obviamente que aí estão dentro os valores estão dentro a ética nos primeiros nos primeiros construtivistas esta tarde ainda amanhã esta hoje à tarde falávamos disto naquela os primeiros construtivistas eram realistas que migraram do realismo para 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 o construtivismo e portanto aceitavam alguns pressupostos do realismo e introduziam esta esta dimensão a segunda fase se quiser do construtivismo é uma fase mais radical em que digamos se esbate a dimensão racionalista e o papel das condições objetivas e migram quase completamente para as questões de natureza ideacional e vão-se aproximar daquilo que é a quarta a quarta teoria das relações internacionais que eu gostava de vos trazer para aqui e que é a chamada teoria crítica como é que a teoria crítica olha para esta em primeiro lugar o que é a teoria crítica teoria crítica também não é específica das relações internacionais no fundo é uma teoria que vem filosófica que vem da escola de Frankfurt portanto uma teoria neomarxista que vem da escola de Frankfurt reinterpretando Hegel Úsero e em algumas dimensões o próprio Freud portanto misturando o marxismo e o freudismo mas não interessa o que ainda não vamos o que interessa é uma teoria que vem da filosofia que se aplica depois em várias áreas a teoria crítica hoje desde a estética à teoria do conhecimento à teoria da comunicação no caso do Abrams etc etc e como não podia deixar de ser alguns teóricos das relações internacionais também foram buscar a teoria crítica e procuraram usá-la no campo da teoria das relações internacionais o que é que diz basicamente a teoria crítica do Horkheimer do Adorno do Marcos primeiro a realidade não é objetiva não é pura e simplesmente objetiva quer dizer é completamente subjetiva ou melhor dito intersubjetiva ou seja para os realistas e para os liberais a realidade é objetiva são positivistas se quiserem o construtivismo está a meio caminho procura conciliar objetivismo e subjetiva e subjetiva e subjetiva e articula-las na teoria crítica a realidade objetiva pura e simplesmente não existe a realidade é uma construção intersubjetiva entre 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 sujeitos segundo o referente das relações internacionais não é não é o Estado o referente das relações internacionais é o indivíduo é a pessoa de certa maneira a teoria liberal também traz as pessoas e os indivíduos para o centro mas aqui é de uma forma radical portanto o Estado não é o sujeito o sujeito são as pessoas o Estado é um empecilho só cria problemas portanto as pessoas é que são o centro das relações dos indivíduos das relações das relações em terceiro em terceiro lugar e consequência do segundo as verdadeiras ameaças não são propriamente os Estados uns para os outros as verdadeiras ameaças estão fora da dinâmica política as verdadeiras ameaças é a pobreza a escassez dos alimentos a repressão a guerra a injustiça tudo isto e portanto quer dizer qual é o último ponto qual é o último quarto ponto central da teoria crítica é como bons neomarxistas que são vão buscar as chamadas teses sobre o R-bar felizmente a vossa geração já não eu na minha geração li essas coisas todas espero que agora já não seja preciso mas o Marx da juventude o Marx da juventude tem umas doze teses sobre o R-bar a última das quais é célebre é de que a filosofia não serve para compreender a realidade serve para a transformar e portanto eles aplicam isto às relações internacionais e portanto a teoria das relações internacionais não é para compreender a realidade internacional é para a transformar para acabar com a guerra para acabar com a pobreza para acabar com a exploração para acabar com a injustiça e por aí fora no fundo qual é o objetivo é a da emancipação a emancipação total o conceito central a emancipação total é a libertação de todas as ameaças a que o homem ficar libertado dessas ameaças todas da guerra da fome disso tudo e isso como é que se consegue essa emancipação internacional através de um universalismo de um universalismo cosmopolita temos que acabar com os estados temos que acabar com essa coisa toda que só faz mal vamos criar então uma sociedade global gerida globalmente através de uma organização digamos cosmopolita que fará entrar num mundo pós-devestfaliano portanto num mundo para além para além dos para além dos estados no fundo no fundo se quiserem isto seria ao mesmo tempo juntar o estado universal hegeliano com a paz perpétua kantiana era o melhor dos mundos pronto obviamente que esta teoria tem sendo completamente intersubjetiva tendo como objetivo uma teleologia não é que é chegar ao fim aquela aquela finalidade tem a ética desde o princípio ao fim ou seja desde os valores que estão no início até ao objetivo que se procura que se procura atingir finalmente e para terminar nós hoje temos no campo das relações internacionais um conjunto de teorias ditas pós-positivistas ou pós-estruturalistas como quiserem são muito fragmentárias não são teorias globais para explicar a realidade internacional no seu conjunto mas que procuram explicar determinados segmentos da realidade internacional e que têm em comum este facto de serem pós-estruturalistas ou pós-positivistas ou seja se centrarem digamos também na ideia intersubjetiva e no propósito de transformar a realidade Dentre elas eu muito brevemente citaria uma primeira que anda hoje em dia muito à roda ou que parte parte da obra filosófica do filósofo Jacques Derrida e das questões do sujeito os problemas do sujeito e da identidade a questão da identidade que hoje estávamos a discutir toda uma corrente que trabalha sobre essa ética cosmopolita em torno da questão do sujeito da identidade muito da hospitalidade que é também uma coisa que vem do canto mas que é da paz perpétua e que no fundo a partir do conceito de hospitalidade trabalha muito a questão das migrações das migrações internacionais mas estamos sempre com esse propósito transformador o segundo a segunda linha vem dos trabalhos de Michel Foucault e sobretudo do conceito da biopolítica a biopolítica é um conceito que acumulado pelo Michel Foucault que no fundo olha para a política como uma um poder de controle do corpo dos corpos sejam eles quais forem começa pela começa pela psiquiatria para controlar os loucos a prisão para controlar os presos os regimes da sexualidade para controlar a nossa sexualidade por aí fora por aí fora e portanto digamos eles pegam nesse conceito da biopolítica e aplicam-no às áreas relativas às relações internacionais portanto a segurança as fronteiras as migrações a forma como se geram os territórios mas neste sentido do controle dos corpos das pessoas terceiro sempre como vê completamente com base em valores terceiro campo é a perspetiva vamos dizer feminista das relações internacionais que é hoje uma uma corrente muito muito forte muito muito desenvolvida no campo das relações internacionais que no fundo vem sobretudo de alguns trabalhos que começam na psicologia social mas que depois tem uma tradução nas relações internacionais no fundo a crítica de que as teorias das relações internacionais até hoje são dominadas por homens portanto são teorias ditas falocêntricas e é necessário retirar resgatar a teoria das relações internacionais a esse domínio falocêntrico dos homens porque as mulheres têm uma não é bem nas mulheres o gênero feminino tem uma forma de olhar para as relações internacionais que é diferente dos homens e isso depois tem tradução em muitas áreas no fundo tem a ver com a ideia de que a lógica feminina não é uma lógica de poder é uma lógica de cuidado e que há determinadas funções internacionais que requerem uma lógica de cuidado e não uma lógica de poder por exemplo operações de paz operações humanitárias são coisas que as mulheres fazem melhores com os homens hoje outra coisa por exemplo há um movimento muito forte sobre a política externa feminista aliás liderado pela ministra dos gozos estrangeiros da Suécia e que dizem que a maneira de fazer política externa das mulheres é diferente da maneira de fazer política externa dos homens estas 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 teorias fragmentárias vamos dizer assim todas não tem nada umas a ver com as outras mas tem isso em comum ou seja são baseadas em valores e são transformativas ou seja querem chegar a transformar a realidade seja a maneira como as sociedades gerem a imigração seja a maneira como os homens gerem as políticas externas como por aí fora portanto digamos que hoje naquilo que se está a fazer no campo das relações internacionais desde as teorias mais clássicas até estas mais mais recentes dificilmente nós podemos fugir a uma dimensão a uma dimensão ética para concluir quais são os desafios que se colocam à teoria das relações internacionais e à teoria das relações internacionais deste ponto deste ponto de vista primeiro na passagem do regime de exclusão para um regime de aproximação o grande desafio é qual é o regime de interdisciplinidade ou de transdisciplinidade como é que estas duas disciplinas se conseguem articular do ponto de vista teórico do ponto de vista metodológico do ponto de vista epistemológico eu não sei a resposta estou só a dizer são problemas que se colocam segundo no plano estritamente epistemológico e isto decorre também desta desta primeira questão é como é que se estabelece a relação entre factos e valores ou seja de outra maneira entre um regime de natureza analítico e um regime de natureza normativo ou seja como é que nós articulamos o julgamento e a análise e em terceiro lugar eu acho que há também um problema uma questão um desafio que se coloca que já não é tanto de natureza teórica mas é sobretudo de natureza prática de natureza política se quiserem que tem a ver como é que no campo da ética aplicada a questão ética se vai se vai projetar nas relações internacionais outras áreas enfim mais mais candentes provavelmente com maior relevância do ponto de vista das nossas vidas cotidianas da nossa vida social têm um avanço em matéria de ética aplicada muito maior vou-vos dar um exemplo as questões da saúde não é eutanásia aborto como é que se diz coisa medicamente assistido são questões éticas que se colocam à saúde por exemplo há aqui uma reflexão muito desenvolvida e já traduzida na prática em instituições e em políticas públicas que 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 vem justamente desta reflexão entre os cientistas e os filósofos nós não isto para dar um exemplo não é a mesma coisa se passa por exemplo no caso da comunicação no caso das relações internacionais esta relação não tem a mesma não tem o mesmo desenvolvimento e é também um desafio porque naturalmente que como eu diria como dizia ao princípio a maioria dos grandes problemas internacionais que exigem decisões de política externa aos nossos decisores são questões que envolvem uma dimensão ética e as nossas sociedades ainda não têm os instrumentos necessários para fazer esta articulação entre a ética e as decisões de relações internacionais e ficamos por aqui a senhora reitor bom muito obrigado acho que foi um uma lição inaugural bastante abrangente não sei se o reitor gostaria de comentar eu só penso que os alunos que viram esta lição diziam assim onde é que eu me vim meter e eu diria me deram no sítio onde devem estar onde nós devemos estar particularmente na transdisciplinaridade que clarissimamente é cada vez mais evidente eu estava a ouvi-lo muito obrigado um trem de imenso e estava simultaneamente a verificar na minha cabeça os muitos anos já lá vão para a universidade a ensinar e a aprender sobretudo já são quase 50 dentro de dias como docente além dos outros como aluno ou melhor tenho que estar como aluno como aluno também aprendi qualquer coisa aprendi mais depois estudei mais como docente como aluno mas enfim vocês não façam o mesmo mas estava a lembrar-me também eu sou engenharia química industrial e depois doutorei economia e ainda estudei mais direto e estava havendo a evolução da economia dos dois económicos e epistemologicamente há um paralelo terrível desde o viadorismo ao estruturalismo o papel o papel do comportamento humano e de cada uma das pessoas na economia tem sido esquecida e agora está a ver onde sim há uma profunda interação entre isso e também entre a realidade eu estava a ler uma notícia ainda há bocado que não pude confirmar porque é das notícias que aparece aqui no e hoje a gente vê tal este subia sempre agora está desligado não se preocupe e era que uma coisa que se é verdade me preocupou profundamente não há os Estados Unidos não aplicaram sanções as empresas do urânio russas as empresas do urânio eu não digo mais nada se isto é verdade vamos lá pensar onde é que anda a ética nas relações internacionais e sobretudo no equilíbrio que se põe porque é que o urânio é um como sabem é importante na produção de energia algum tipo de energia por acaso a minha primeira atividade foi estudar energia a primeira central nuclear portuguesa que nunca mais apareceu deve ter sido porque eu era um cananá mas mas de facto mas é fundamental essa questão porque é que os americanos não se propuseram não tiveram problemas com as sanções do petróleo com as sanções do gás mas têm preocupações com as sanções do urânio e vale a pena pensar nisto para percebemos como é que estas coisas estão todas intrincadas como é que a guerra se faz também economicamente como é que as relações internacionais passaram não havia relações internacionais econômicas é o esporte não importa e como é que reparem que a Europa falamos é caracterizada por quatro condições livre circulação pessoas vãs capitais e serviços os serviços antigamente eram fixos o grande o grande movimento que há internacional na relação entre a política e a vida é que os serviços deixaram de ser nacionais até são mais internacionais agora que as produções físicas porque os serviços fazem-se por internet a maioria deles e antigamente não quem queria comprar quem queria comprar uma coisa e a loja comprar o hotel e essa alteração radical dos serviços alterou completamente as estratégias internacionais e as multinacionais e estamos a ver onde é que elas nos vão levar e isso é impossível desligar a maioria das relações internacionais do comportamento das transnacionais ou seja quem manda os Estados das transnacionais qual é o poder das transnacionais e depois a diferença entre desculpem que eu diga entre as autarcias e as democracias entre as autocracias e as democracias eu não sei se ficaram ou não chocados mas eu fiquei profundamente chocado profundamente chocado com uma imagem que vi na televisão do presidente ex-presidente da China ser retirado da maneira que foi retirado com robôs por todo o lado que não pestanjavam não tiveram nenhuma reação aquelas centenas de pessoas estavam ali ninguém tinha nenhuma reação o senhor Xi Jinping me deu para o lado como é que alguém que o levou lá é tratado daquela maneira e quando as pessoas são diferentes a gente era falando agora nos últimos centravos na pessoa o que é a pessoa para o Xi Jinping talvez vai vir a fazer uma tese sobre isto muito obrigado nós vamos tentar aqui fazer uma ligação ao professor Moita já que inclusivemente dedicou esta sessão eu acho que o professor Moita não pode ligar a câmera mas penso que conseguirá falar eu ia tentar transmitir enfim uma bande de vista sonoramente peço ao Ricardo para me fazer sinal para saber se estou a ser escutado ou não muito bem se havia coisa que eu teria gosto era de poder estar convosco no auditório da nossa Universidade Autónoma não só para poder dar um abraço fisicamente a cada um a começar pelo nosso reitor e logicamente pelo professor não se verão da cheira mas enfim apesar desta distância e desta estranheza que eu sinto num portátil novo não consigo transmitir a minha própria imagem por isto apenas o meu som mas talvez nem seja desvalorizado porque o que eu tinha para dizer também é simples e direto assistimos todos a uma grande lição a uma lição magistral feita por alguém que domina muito bem os meandros do terreno em que nos situamos que é o terreno das relações internacionais e das suas multiformes teorias e se havia coisa que de uma maneira ou de outra talvez nunca tendo sido dito mas atravessando de ponto a outra a exposição do professor não se verão da cheira é que quando o problema das relações internacionais está exclusivamente focada no Estado no papel do Estado cai-se num impasse na sua relação com a ética por uma razão simples é que o Estado não é um sujeito moral o Estado rege-se por interesses e não por valores e quando nos focamos no Estado estamos perante algo de insolúvel se forem ver a exposição do professor Nuno Sofiane Teixeira a questão começa a mudar a partir do momento em que entram outros atores em jogo outros agentes esses sim sujeitos morais esses sim portadores de valores enfim ressalto o assalto este subentendido numa expressão muitíssimo interessante da sua proposta queria agradecer as palavras iniciais em que fez referência ao meu interesse para esta questão que era obrigatório porque tendo começado por estudar a ética da relação fui cair imprevistamente nesse terreno fecundo das relações internacionais e portanto não fiz mais que a minha obrigação de cultivar este tema e este problema com compaixão digo mesmo compaixão para sublinhar que não é um interesse qualquer é uma paixão existencial que me leva a projetar também as minhas convicções no estudo das relações internacionais portanto obrigado Nuno obrigado ao seu reitor e ao Ricardo que estão na mesa e ao Luís Tomé que preside ao departamento e dou aqui um abraço muito sincero a todos os que me escutam Ricardo vou-me pedir uma palavra ainda lembrando de uma coisa da economia no final dos anos 90 fomos desafiados por um grupo a estudar em Portugal pela primeira vez ética empresarial e a motivação que foi tentada a exprimir foi resumida na seguinte frase a ética paga eu fiquei doente a ética paga em que? em dinheiro ou em valores? e muitas responsabilidades dita social das empresas com lindos relatórios continuam a ser esta ética paga na qual é a ética que temos que ver porque realmente estamos a discutir muito e eu a pessoa chamou a atenção nem tudo o que disse a realidade continua a existir o problema climático quando falou de tudo de todas as grandes alterações eu particularmente na minha vida já estava na universidade fui muito motivado pelo relatório do clube de Roma e ensinei contas nacionais já com o ambiente contas ambientais provavelmente não sabemos mas o mamina pois é o vai-lhe fazer o que é foi o primeiro prémio Nobel o prémio Nobel não o primeiro vencedor não é o prémio Nobel que ele não foi instituto por Nobel fez já nos tempos de idos já posteriormente que aquela matriz que ele fazia com relações entre todos também fez com o ambiente, com a produção de CO2 e com a distribuição de CO2 que entretanto foi esquecida porque depois passou a crise do petróleo e todos nós rapidamente nos esquecemos desses problemas mas entretanto a questão de hoje que se põe é que na discussão climática e não só na sustentabilidade geral é que estamos a criar o fundamentalismo uns que dizem que o lucro não se pode ter e outros que dizem que temos que ter lucro a razão é muito simples qual é o nosso objetivo o lucro é objetivo ou é uma restrição se nós conseguimos perceber que o lucro é uma restrição que se não criarmos riqueza não podemos também fazer nada então talvez comecemos a resolver a situação porque depois vem-se o problema de qual é o tamanho da restrição também do lucro que eu estou disposto a por se há problemas éticos nas relações internacionais imaginem os problemas éticos de um desgraçado de um economista sério de fronte muito obrigado desculpa não sei se vão fazer algumas perguntas eu depois respondo queria só mandar um abraço já faz bom se calhar abre aqui um bocadinho o espaço para perguntas não sei se tem aqui alguma alguém sim então vá vamos ver temos aqui apoio mas eu posso fazer aqui muito obrigada antes de mais felicitar o professor pela brilhante exposição que nos fez e acho que no atual contexto que estamos todos a viver ouvir falar de ética é um privilégio e é uma coisa um bem escasso a minha pergunta seria no sentido de questionarmos o que é que se entende por ética porque de alguma forma talvez a minha geração tendeu a associar ética com direito internacional com direitos fundamentais e no fundo um pouco como o professor fala à frente não temos os instrumentos que permitam a aplicação deste direito internacional só que hoje falamos de revisionismo e de questionamento disto que eu e muitas da minha geração entendíamos como ética poderemos ver no futuro ter uma questão de a ética também é subjetiva ou a ética não pode por si mesma ser subjetiva porque senão não seria ética muito obrigada nós fazemos parte das conexões podemos também apresentar as nossas questões faz favor aí a organização não sei quem é que está a falar sim com certeza quer se apresentar sim senhora está a falar com Bernardino Neto de Angola muito bem ok muito obrigado e os nossos parabéns ao doutor Severiano Teixeira por esta aula magna seria bom que da nossa parte enquanto professores e estudantes em Angola pudéssemos também nos conectar de forma regular a estes eventos mas era apenas para agradecer e dizer que doutor Severiano Teixeira hoje por hoje nós que residimos no continente africano ficamos a nos interrogar se vale a pena falar de relações internacionais no âmbito global ou então podíamos ter uma visão fragmentada de tratar as relações internacionais africanas num capítulo as relações internacionais asiáticas no outro capítulo em relações internacionais europeias ou ocidentais num capítulo e em relações da América Latina num outro capítulo porque olhando para todas estas conexões encontram diferenças muito elevadas como nós podemos tratar todo este âmbito numa única ciência que nós vamos chamar de relações internacionais esta é a minha questão muito obrigado doutor muito obrigado eu se calhar também ia aproveitar que estou com o microfone e também colocaria uma questão se ninguém quiser porque eu até vou fazer referência vou fazer referência a um ensinamento do professor Lismoita numa das aulas que eu partilhei com ele que é que deriva do Raymond Aeron a dizer que as relações internacionais é o estudo das questões da guerra no fundo é o exercício da guerra ou pensar a guerra e isto também tem muito a ver com a gênese da disciplina e no período e esta reflexão acho que se liga aqui à questão da ética porque a sua lição revê pronto as quatro abordagens teorias da disciplina de uma forma geral e e as questões da moral e da ética na produção eu devo dizer que francamente no meu doutoramento também acabei por pensar mais numa ética como diz da sua aplicação como diz dos realistas que a ética está nas consequências nos resultados eu acho que isso também está nas perguntas de investigação acho que não é só como as coisas são eu nessa perspectiva até não eu sei que é essa uma referência base mas acho que na pergunta de investigação também à ética nós escolhemos perguntar algo mas depois podemos ter uma abordagem positivista como refere mas a questão que é no contexto atual desta guerra na Ucrânia é nessa sua análise completamente bastante abrangente e completa e tudo mais em que em que domínio é que ficamos porque aí já estamos a entrar no domínio quase da sobrevivência porque o fundamento do realismo vem um bocadinho se nós formos à lógica do Hobbes e de outros a parte da sobrevivência e se pensarmos por exemplo no debate entre o Morsheimer e o Waltz que é um pouco que também já vinha acho que eu do Hobbes que é nós devemos ter o poder suficiente para nos defendermos garantir a sobrevivência ou devemos ir para além dele é uma expressão do Hobbes e que retrata bastante bem o debate entre o Waltz e o Morsheimer no sentido de que num sistema a unidade maior as grandes potências devem garantir a sua sobrevivência ou devem na perspectiva do Morsheimer já numa lógica unipolar garantir que se mantêm hegemónicos e isso mas aqui é como é que nós nos posicionamos em relação a uma agressão porque no mundo de incertezas eu não vou dizer de conflito mas de incertezas em que pode sempre surgir um ator de conflito nós temos que estar sempre preparados nós entidades governativas Estado também está para essa eventualidade porque porque é uma realidade que é esse desenvolvimento nós que pensávamos que vivíamos numa Europa pacífica e vivemos numa União Europeia da paz é um facto mas que surgiu agora aqui um evento que altera a nossa perceção do Estado civilizacional em que estávamos e coloca-se novamente a questão da sobrevivência porque a Ucrânia está a lutar pela sobrevivência neste momento e depois podemos construir aqui as questões geopolíticas etc uma certa e outras inclusive construtivistas da explicação deste fenómeno de podíamos usar qualquer uma destas teorias para explicar bom voltando e não me estendendo mais que é no fundo eu estou a fazer uma 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 a ligar a dizer que no fundo as relações tradicionais acabam por ser sempre pensar no pior cenário possível na possibilidade de nos colocar em causa a sobrevivência e há que sempre assegurar essa possibilidade até até mais ver atenção até mais ver penso que necessariamente estamos num processo evolutivo muito obrigado eu em primeiro lugar quero agradecer as palavras muito simpáticas que se devem certamente à amizade que o professor Luís Moita fez relativamente a esta minha conversa mas quero dizer que naturalmente nesta matéria muito aprendi com ele e daqui quero enviar ao professor Luís Moita um abraço muito forte muito sentido e esperamos vê-lo aqui em breve são três questões todas elas difíceis vou talvez começar pela da Cláudia o que é ética é o discurso filosófico sobre aquilo que uma sociedade ou uma comunidade considera ser aquilo que é bem e aquilo que é mal e portanto as modalidades da ação para fazer o bem e para evitar o mal basicamente quer dizer na sua expressão mais simples é isso nem todas as éticas são iguais ou seja digamos as diferenças culturais levam a que haja valores diferentes e portanto a partir dessas axiologias diferentes criam-se éticas também diferentes no entanto e isso significa que também é preciso ter em conta muitas vezes um certo relativismo mas o relativismo tem limites e o limite é aquilo que nós consideramos ser direitos fundamentais do ser humano e portanto eu posso achar que determinadas sociedades têm valores diferentes dos meus e gerem as coisas diferentes dos meus mas quando se toca à vida humana há pena de morte não acho que aí não há portanto aceitando que a ética obviamente é cultural e é marcada pelas diferentes axiológicas pelas diferenças axiológicas de cultura para cultura e portanto isso gera que haja valores diferentes e que nós temos que ter isso é um outro princípio também de tolerância isso é uma coisa outra coisa é a violação dos direitos fundamentais da pessoa humana e isso é muito simples de ver essas eu acho que devem ser universais a questão a questão que levanta o doutor Bernardino Neto relativamente à existência de relações internacionais diferentes em várias regiões do mundo não é vamos lá ver nós temos hoje em dia perante nós uma tensão entre aquilo que é o globalismo a globalização e o regionalismo as diferenças das áreas regionais há naturalmente uma ordem internacional e a ordem internacional é aquela que integra todo o sistema mundial não é verdade mas isso não significa que não haja autonomia própria de ordens regionais que tem alguma lógica como nós sabemos que tem mas há uma interligação entre ambas não é verdade e portanto isso faz sentido o que está a dizer quer dizer há uma lógica do ponto de vista das relações em África há uma lógica do ponto de vista como se diz hoje no Indo-Pacífico na Europa na América nas relações transatlânticas portanto tudo isso são sub-áreas de uma ordem internacional mas naturalmente que essas lógicas próprias têm uma relação com a lógica com a lógica global não sei se era esta a sua questão mas foi o que me pareceu estar digamos na sua na sua questão em relação a para mim as relações a questão das relações internacionais não é a sobrevivência é uma outra coisa e as relações porque estamos a falar da sobrevivência dos Estados estamos a falar da sobrevivência das pessoas são lógicas são lógicas diferentes no caso da Ucrânia como diz eu acho uma das vantagens que esta guerra se é que se é que esta guerra traz vantagens uma das vantagens que esta guerra trouxe é os realistas tornarem claro aquilo que são ou seja nós ficamos a saber claramente pelo Mersheimer o que é que ele quer quer que a Ucrânia e o povo ucraniano se danem desculpem a expressão basicamente é isto teve grande vantagem nós percebermos com esta guerra o que é que os realistas em particular os realistas ofensivos como o Mersheimer querem ou pensam das relações internacionais eu penso o contrário penso completamente o contrário o que está em causa na guerra da Ucrânia são dois princípios essenciais ou o confronto entre dois tipos de princípios essenciais na minha maneira de ver de um lado um é de relações internacionais o outro é de natureza política pura e dura no plano das relações internacionais o que está em causa é um princípio imperial se quiserem o imperialista o imperial de que as grandes potências têm direito a ter uma esfera de influência e que nessa esfera de influência as outras potências não podem ter mais do que uma soberania limitada ou seja limitada àquilo que eles querem é aliás o que diz o nosso amigo Mashaiba a Rússia é uma grande potência tem direito a estabelecer a sua área de influência e todos aqueles que estão na área geográfica que ela considera da sua influência têm que se subordinar têm que ter a sua soberania limitada àquilo que é a sua vontade este é um princípio princípio de que as grandes potências têm direito a ter uma área de influência o outro princípio que está em confronto com este é o princípio que os povos têm direito a escolher o seu destino que é aliás o que está escrito na carta das nações unidas diz assim os povos têm direito a dispor de si próprios é esta a expressão da carta das nações unidas e o que está em causa aqui é por um lado o direito de um povo dispor de si próprio nos casos ucranianos ou o direito de um outro uma outra potência impor a sua área de influência o que é que isso significa significa que a Ucrânia quer fazer o seu caminho bem ou mal com imperfeições para a democracia e quer fazer o seu destino do ponto de vista da sua orientação externa para a Europa e a Rússia tem o direito acha que tem o direito de impedir a Ucrânia de fazer o seu caminho para a democracia e para a Europa ou seja deve ter a sua soberania limitada à área de influência da Rússia e ao autoritarismo aquilo que está em causa é dizer assim vamos fazer aqui uma biela à Rússia dois este é o princípio que está em causa do ponto de vista internacional o segundo do ponto de vista político é a diferença entre a democracia e o autoritarismo portanto se juntarem estes dois princípios terão uma leitura do que se passa ali e depois cada um faz os seus os seus juízos não é? a sua análise e o seu juízo se entenderem que o devem fazer não sei se respondi à sua ou se não se calhar não fui bem entendido mas exatamente é isso mesmo quer dizer quando fala que a Putin atua numa lógica de que tem que ter uma esfera de influência está a garantir a sua sobrevivência com poder para além daquilo que é a necessidade de sobrevivência em si o Putin não estava a ser posto em causa do seu território por portas externas mas acha que tem uma zona de influência que é o garante da sua manutenção hegemónica regional se quisermos o Waltz que é também um autor que eu prefiro dizia que não mesmo uma grande potência deve-se limitar cá está a garantir a sua sobrevivência naturalmente portanto a manter o seu território e a sua soberania mas não deve-se exercer essa esfera de influência ultrapassar exatamente e é no fundo estamos a é a mesma coisa é nesse aspecto e portanto isso já vinha do Hobbes já o Hobbes diz um pode querer ter o poder necessário para a garantir a sobrevivência ou ir para além disso portanto no fundo acho que estamos no fundo a comportar que há aqui uma preocupação há aqui uma ética de que porque isto o Marchheimer e o Waltz quando tiveram este debate foi sobre isso que é isto não é uma questão racional isto passa o Waltz de Codizier a sobrevivência do Hegemon que o Marchheimer defende não é uma questão racional é uma questão de opção é um valor que o Waltz põe que é o Hegemon é proativamente à procura de subjugar qualquer desafio pronto e aí há uma questão ética que estava associada é uma opção pronto moral digamos assim de valor estou pensando um bocado realista porque ouvi eu ouvi o Putin dizer ontem que está além de tudo isto que o Ocidente quer acabar com a Rússia ele disse claramente ontem naquele discurso que nunca mais acabava o Ocidente quer acabar com a Rússia olha já não estamos estamos na sobrevivência afinal do imperialismo ou não ou da influência do Estado nação russa ali quem sabe da Rússia é a Sónia ela sabe mais da Rússia do que nós todos mas eu eu quero dizer esse discurso ontem disse mas ele já diz isso desde 2008 aquele senhor Chechene que aparece lá era o chefe do serviço era o chefe de segurança do pai que era o patrão da Rússia do Chechene o pai morreu ele foi transito do futuro desde 2004 e continua quase 20 anos mas a ideia de é uma ideia que serviu a Putin para para justificar vamos dizer assim a sua eu não estou a dizer que ele não está convencido disto ele deve estar convencidíssimo disto o que eu estou a dizer é que o que eu vou dizer é que isto não é verdadeiro real ou seja na narrativa que justifica a invasão há dois grandes argumentos um deles é este que o senhor estava aqui a dizer e que tem a ver com a humilhação da Rússia a Rússia foi humilhada segundo o presidente Putin foi humilhada no fim da Guerra Fria e daquilo que se trata humilhada portanto neste sentido que o Ocidente quer acabar com a Rússia quer atacar a Rússia a Rússia foi humilhada e agora é necessário à Rússia não é vingar mas é reverter essa humilhação internacional de que foi objeto no fim da Guerra Fria será isto de verdade a gente a pergunta é legítima é isto de verdade Putin acha que sim e disse aliás que era a maior o maior desastre o maior catástrofe geopolítico o fim da União Soviética o maior catástrofe geopolítica do século do século nós sabemos o que é que é uma humilhação internacional e temos um paradigma na história contemporânea sobre o que é a humilhação de um país e o paradigma que nós temos sobre o que é a humilhação de um país é o que aconteceu à Alemanha no Tratado de Versailles em 1919 no fim da primeira luta o que é que aconteceu à Alemanha três coisas o Tratado de Versailles amputou o território alemão tirou-lhe a Alsácia e a Lorena do lado da França tirou-lhe um bocado do lado da Polónia um corredor que até Gdans que aliás depois o Hitler invadiu e que deu origem à Segunda Guerra desmilitarizou a Renânia portanto o Tratado amputa o território da Alemanha da Alemanha guilhermina do Império Alemão segundo a Alemanha foi considerada culpada da guerra a história das responsabilidades da guerra é a tal história do Presidente do Presidente de introduzir as questões da ética que depois correm mal introduzir as responsabilidades e então como foi considerada responsável o Tratado impôs à Alemanha o pagamento de indemnizações e de reparações económicas para como é que a gente diz para indemnizar para reparar os danos para pagar os danos que tinha causado nos outros países que tinha atacado as destruições as bombas não sei o que e tal e em terceiro lugar a Alemanha foi excluída da Ordem Internacional o que é que isto quer dizer? quando se cria a Ordem Internacional a seguir à Primeira Guerra e se cria pela primeira vez uma organização internacional que é antepassada das Nações Unidas que é a Sociedade das Nações a Alemanha foi excluída da Sociedade das Nações pois vai entrar mais tarde em 1926 ou 1927 mas foi excluída da Sociedade das Nações isto é o paradigma da humilhação ou seja um tratado que corta amputa o território que obriga a pagar reparações e que exclui da Ordem Internacional três coisas o que é que aconteceu à Rússia no final da Guerra Afriada a União Soviética perdeu a guerra vamos lá a União Soviética perdeu a guerra o que é que aconteceu à Rússia no final da da Guerra Afriada houve algum tratado a amputá-la do seu território o que aconteceu foi a implosão do Império Soviético e aqueles Estados que faziam parte do Império Soviético desataram cada um a ir lá para o seu lado os cazaquistões e os zbequistões mas foram eles que quiseram não houve nenhum tratado internacional que impusesse isso e os países do Bloco Soviético os países do chamado do antigo Pacto de Varsóvia também vieram todos para a NATO e para a União Europeia e é isso que Putin invoca como razão logo lembrem-se antes de começar a guerra que a NATO tinha que recuar a sua fronteira para antes de 1999 ou seja antes do alargamento a uma série de países que entraram depois mas não houve nenhum tratado a impor a esses países para entrarem na NATO e na União Europeia foram eles que quiseram entrar foram eles que quiseram já lá vou foram eles que quiseram votaram democraticamente nos seus parlamentos que queriam aderir à NATO e à União Europeia em que eles obrigou e coitados tiveram que andar a penar anos para cumprir os critérios que a NATO e a União Europeia impuseram e até cumprirem o fim de 10 anos lá entraram portanto é uma vontade daqueles povos da Polónia da Hungria da República Checa ninguém os obrigou a vir a entrar portanto esta história de de que há aqui uma humilhação é complicado segundo foi a União Soviética a Rússia obrigada a pagar algumas reparações aliás os Estados Unidos e os europeus durante toda a década de 90 andaram a pôr dinheiro no tempo do senhor Yeltsin na assistência técnica e financeira à Rússia à reconstrução da Rússia enquanto o capitalismo que se foi desenvolvendo do lado de lá foi metendo o dinheiro nas praças de Londres e de Paris e de Feijor ontem até vi na televisão que havia umas mansões em Cascais ou qualquer coisa do jeito portanto não há nenhuma obrigação ou imposição de natureza económica para isso agora vamos à parte que é mais importante a Rússia que é herdeira da União Soviética foi humilhada do ponto de vista internacional foi excluída do sistema internacional ela lá está nas Nações ela lá está nas Nações Unidas ela lá está no Conselho de Segurança ela lá tem o seu veto aquela entidade chamada Rússia não é a entidade chamada União Soviética que tinha aquele direito herdou e o Ocidente achou que isso estava ótimo isso estava ótimo mais portanto Nações Unidas Conselho de Segurança Direito de Veto sabe o que é que aconteceu ao arsenal nuclear ficou lá todo incluindo notem bem incluindo o que estava na Ucrânia que a Ucrânia aceitou transferir para a Rússia a troco de um tratado em Budapeste em 1984 se a memória não falha em que a Rússia se comprometeu em que a Rússia se comprometeu sim 94 senão não tinha sido antes a Rússia se comprometeu a garantir a integridade e o Reino Unido a garantir a integridade territorial da Ucrânia se a Ucrânia tivesse lá as armas nucleares isto não tinha acontecido onde está a humilhação e onde estão os outros que se calaram quando o resto onde está a humilhação mais já agora já agora façamos a conversa toda até ao fim o Ocidente e quando estou a dizer o Ocidente estou a dizer a NATO preocupou-se em integrar a Rússia não é uma grande potência vamos incluí-la a Rússia tem que se aproximar vamos estabelecer diálogo político com a Rússia e assinou um acordo chamado a ata fundadora assinada em Madrid em 1987 para estabelecer esse esse diálogo político com a Rússia ou seja para a trazer para a mesa das Rússias e depois não contente com isso criou uma coisa chamada Conselho NATO Rússia Conselho NATO Rússia é digamos o Conselho do Atlântico o Conselho do Atlântico é que reúne todos os países membros da Aliança Atlântica a que se juntava à Rússia eu participei várias vezes no Conselho do Atlântico com os russos o que é que não era nem nada mais nem nada menos do que isso havia o Conselho do Atlântico ou seja onde se reúnem todos os países da NATO acabava o Conselho do Atlântico havia um cafezinho um coffee break e a seguir vinham os delegados da Rússia sentados à mesma mesa e portanto quer dizer dizer que a Rússia foi humilhada ou foi maltratada eu confesso que tenho dificuldade eu sei que há esse discurso mas eu confesso que tenho dificuldade em em aceitá-lo em aceitá-lo e portanto quer dizer acho que a lógica não é uma lógica defensiva é uma lógica por contrário ofensiva de reconstituição do tal esfera de influência do tal espaço pós-soviético mas não creio que haja uma do lado do ocidente eu penso que já estamos avançados na hora eu acho que estamos todos muito agradecidos por esta palestra por esta sua sessão e pronto se calhar agradecemos novamente com uma salva de palmas ao nosso palestrante para o nosso palestrante até a pouco nos treinos Obrigado.